A equipe da DDM de Sobral e da Polícia Civil de Uruoca efetuaram a prisão aqui do rapaz acusado de feminicídio, não vou mostrar o rosto No meio do mato, na zona rural, de Senador Sá Trabalho em conjunto com Polícia Civil Desde o dia do acontecido que a Polícia Civil de forma incansável anda atrás de desvendar o empreendedor de infratura Isso aí, aqui mais um trabalho elucidado, crime elucidado, acusado preso e vai ser conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral para a lavratura dos procedimentos cabíveis Parabéns Polícia Civil, obrigado Delegacia de Uruoca, DDM Tamo junto, sociedade